Olá meus amigos Estamos aqui diretamente Do conjunto Mutirão Aqui é um pequeno residencial que existe aqui Há muitos anos Que na avenida 1 Podemos constatar Que praticamente A massa asfáltica aqui acabou Aqui ó A situação disso aqui Aqui são 10 ruas Que praticamente todas Estão Nessa situação aqui ó Estão vendo Esgoto Céu aberto Muita lama Praticamente intrafegável Está aqui a situação Quero chamar a atenção aqui do poder público Na pessoa do prefeito População aqui diz Que todas foram unânimo com o senhor prefeito Nas urnas Lhe ajudaram Você não saiu aqui de dentro Fazendo café da manhã Fazendo palestra E já são praticamente Dois anos de governo E você nunca mais apareceu Está aqui a situação Da avenida 1 Um Muito buraco Muita cratera Praticamente a massa asfalta aqui acabou E todas as ruas E todas as ruas E são 10 ruas Estão Numa situação Praticamente quase como intrafegável Você pode ver aqui a situação Disse aqui ó Esgoto a céu aberto Está aqui Vou aqui para outra rua Aqui rua 2 Praticamente está aqui a situação Um verdadeiro abandono público Uma calamidade pública As imagens são fortes Mas temos que mostrar Para ver se esse governo aí se desperta E quanto a imagem Não há argumento Amém Sabe Estimulado Afe Obrigada Segunda Uma boxes Segunda 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 Segunda